Esses protocolos de indução da ovulação é aquela maneira que podemos utilizar os medicamentos para estimular o crescimento dos folículos, fazer que eles cresçam e obter um número maior de óvulos em cada tratamento, seja tanto na indução da ovulação para ter relações em casa, indução para a inseminação, mas principalmente o mais importante é quando falamos de fertilização in vitro. Na fertilização in vitro o objetivo é estimular para que cresçam todos os folículos disponíveis e folículos lembrem que são aquelas pequenas estruturas, aquelas bolinhas que vocês têm no começo do mês a ultrassom e que cada uma terá possivelmente um óvulo, quantos mais folículos temos maior quantidade de óvulos. Qual é o objetivo dos protocolos de indução da ovulação? O objetivo é que cresçam o maior número de folículos para ter o maior número de óvulos de qualidade. E é aqui onde vai existir. Doutor Júlio, então, sempre o maior número de óvulos será com a maior dosagem? Não necessariamente. E é aqui onde vão existir muitas dúvidas ou muitos questionamentos ao respeito disto. Por quê? Existem muitas linhas de pensamento das quais muitas delas pensam que dosagem máxima sempre igual, padronizado, uma vez, duas vezes no mesmo mês e vemos o resultado. Ok, para muitas mulheres isto vai servir. Para muitas mulheres essa dosagem máxima vai ser útil. Mas será que todas as mulheres são iguais? Será que essa dosagem vai ser sempre perfeita para todas? O tipo de medicamento também? Não. A dose, em geral, precisa ser personalizada. E por que eu falo em geral? Porque se você é daquelas mulheres que têm menos de 40 anos, que está entre 30 e 40 anos, que você tem uma reserva ovariana normal, engravidou uma vez e agora está na sua segunda, provavelmente você, com qualquer protocolo, que tenha dosagens médias ou altas, você terá um ótimo resultado. Mas não é essa a paciente que precisará daquela personalização. Essa paciente, sim, precisa, porque todas vão precisar, a gente saber onde que você está. Mas quando você está naquela faixa de mulheres entre 30 e, diríamos, 36, 37, com reserva ovariana normal, provavelmente o maior benefício você vai ter e muito parecido com qualquer dosagem, exceto se a dosagem é muito baixa para a tua reserva ovariana ou se você tem uma dosagem exagerada. Mas, em geral, a média terá um bom resultado. Doutor, o excesso de medicamento pode prejudicar o meu resultado? Muitos acreditam que não. Mas a resposta é sim. O excesso de medicamentos pode prejudicar o teu resultado. E quando acontece essa dificuldade? Quando que prejudicamos esse resultado? Em duas situações. A primeira, quando você tem uma alta reserva ovariana. E como avaliar essa reserva ovariana? A reserva ovariana é avaliada pelo hormônio antimileriano, pela contagem de folículos antrais. E também precisamos saber a idade, que é um dos fatores mais importantes. Então, o excesso de medicamento numa mulher que tem uma reserva ovariana alta, isto pode prejudicar, produzindo o que se chama hiperestímulo. Efeitos secundários muito altos. Complicações como liberação de líquido no abdome, o abdome inchado. Dores, dificuldade para respirar. Coisas que acontecem com a hiperestimulação. Hoje não é tão frequente. Porque a maioria dos médicos que tem um treinamento, eles já saberão de que não farão aquele exagero. Mas, cuidado, pode acontecer sim. Este é um dos principais para mulheres com alta reserva ovariana. Às vezes ficam com medo os médicos e eles falam, olha, não, não quero ter poucos óvulos. Ok, mas acima de 10 a 15, os resultados, o aumento do resultado, quando você já tem entre 10 a 15, ter mais do que 15 óvulos, o aumento na taxa de gravidez, é realmente baixíssima. E o que aumenta? Aumenta muito mais as complicações, aumenta muito mais as medicações, os efeitos secundários, o custo do que o benefício que você pode ter tendo 19, em vez de ter 13, 12, 14, por exemplo. E isto é uma coisa que é difícil de controlar, mas quem tem treinamento, quem consegue personalizar, sabe realmente qual será a dosagem, ou pelo menos qual será o objetivo. E não aquele que fica com medo, te dá a dosagem máxima e depois veremos o resultado. Aquele paciente com baixa reserva ovariana, que fez um hormônio antimuleriano, que tem mais de 40 anos, por exemplo, ou que tem menos de 40 anos, mas tem um hormônio antimuleriano menor a 1.5, 1.3, 1 a 1, e existem muitas dessas pacientes. Essas pacientes, algumas delas, por exemplo, foram lá, fizeram o início do tratamento, utilizaram medicamentos durante 7 dias, foram e não tinha folículos crescendo, ou os folículos estavam muito pequenos. Continuaram durante 2 ou 3 dias, os folículos estavam muito pequenos, ou cresceu somente um, e o ciclo foi cancelado. Essa paciente, o que aconteceu? Será que ela precisava de todo aquele medicamento? Será que, com o excesso de medicamento, não prejudiquei o crescimento desses folículos? Por mais que muitos digam que não, eu convido qualquer um deles a discutir, aqui, um a um, o que pode ter acontecido nesse resultado. Muitos não saberão responder, outros, talvez sim. Ah, doutor, mas eu fiz no mês seguinte, e já respondi. Sim, por quê? Hoje é muito importante decidir a dosagem que você vai utilizar pelos níveis hormonais no momento. Mas essa paciente, novamente, não é aquela paciente que tem mais de 6 folículos antrais, ou seja, aquela paciente que tem um ultrassom inicial com mais de 6 folículos. Estou falando naquela paciente que tem menos de 6 folículos. Aquela paciente que tem uma baixa reservo variana, talvez um hormônio timuleriano menor a 0,8. Essa paciente também pode ser prejudicada pelo excesso de medicamentos. Por quê? O excesso de medicamentos pode fazer com que não cresçam folículos. Você passou 10 dias, 10 dias aplicando injeções em dosagens máximas, e isto acontece ainda mais quando você combina comprimidos e injeções. Ai, doutor, mas a Minifib não é assim? A Minifib são comprimidos e injeções. Mas quem faz Minifib sabendo, tem que medir os níveis hormonais. Depois de medir os níveis hormonais, aí sim, decidimos a dosagem. Por quê? Dependendo desses níveis hormonais que você tem, é que eu decido qual será a melhor dosagem de injeções, qual será a melhor dosagem de comprimidos. E não é só um protocolo estrito. Além de saber se a paciente tem reservo variana normal, baixa ou alta, e saber a idade. Por quê? Menores de 35 anos terão certo prognóstico, de 35 a 40 terão outro prognóstico e outra resposta, e maiores de 40 terão outro prognóstico. Eu posso aplicar o mesmo protocolo para as três? Dependendo da reservo variana, até poderíamos. Mulheres com mais de 40 podem fazer fertilização in vitro convencional se ela tem uma reservo variana alta? Sim, pode. Mas quantas estimulações precisarei fazer? Mulheres com uma mínima reserva ovariana com 42 anos é o mesmo resultado do que uma com 33 ou uma com 37? Não. E é aí então onde vocês vão ter que discutir com seu médico, doutor, ok, meu melhor protocolo é este, mas qual a estratégia para que eu consiga? Vamos conseguir mais vezes ou não? Então, é muito importante isto. Fertilização in vitro convencional, o objetivo de 10 a 20 óvulos. Esse é o objetivo da fertilização in vitro convencional. Doutor, mas se eu tenho 23 e eu faço fertilização in vitro com dosagens máximas, ou seja, 225 a 375 unidades por dia, ou 300, que hoje é o que mais fácil utilizamos como máximo, será que essas 300 unidades, os 25, vai me dar o mesmo número do que aos 35 ou aos 42? Não, totalmente diferente. Aos 25, talvez com essa dosagem de 300, em fertilização in vitro convencional, que é injeções todos os dias, protocolo convencional, provavelmente eu terei um hiperestímulo. Essa mulher terá mais do que 20, altas chances de complicações, um excesso de medicamento, com efeitos secundários muito altos, e um custo muito alto que talvez ela, com a metade da dosagem, poderia ter atendido os mesmos resultados. Será que entre 35 e 40, essa dosagem ajuda? Sim, provavelmente ela tem uma ótima resposta, de 300, por exemplo. E, será que essa mulher, aos 42, precisa dessas 300 unidades todos os dias? Cuidado, essa mulher, precisamos checar qual é o nível hormonal que ela está tendo nesse mês, nesse mês, não nos 5 meses anteriores. porque o FSH de 5 meses atrás, não é o mesmo FSH de hoje. Então, essa dosagem de 300 aos 42, pode ser, talvez, o dobro do que ela precisa. Será que ela vai fazer isto, ter uma reserva ovariana correspondente a 42, que já é esperada, uma reserva ovariana baixa, e ela terá 3, 4, ou 5 óvulos, e vai investir, o mesmo que a mulher de 36, que vai ter 20 óvulos? Será que ela precisa, o investimento em medicamento por óvulo, será que vale a pena, ou será que vale a pena ela personalizar, decidir o protocolo ideal para ela, que tenha o máximo de óvulos possíveis naquele ciclo, e que ela possa repetir duas ou três vezes? Isso se chama estratégia. Às vezes, não é o máximo numa tacada só, porque uma mulher que tem uma reserva ovariana já diminuída, a estratégia, nós já sabemos que depois de certo nível, ela terá uma baixa resposta, indiferente. Por quê? Porque já é esperado, uma baixa resposta em mulheres depois dos 40, com baixa reserva ovariana, nós já sabemos que essa mulher terá menos de 10 óvulos, e que talvez ela precise de 10 a 15, então vamos planejar, personalizar o nível hormonal para ela, pode ser dosagens em FIV convencional, todos os dias menores, combinação de comprimidos com, combinação de comprimidos com injeções, ou uma mini FIV onde combinamos, mas que vamos checando os níveis hormonais para definir realmente se estamos atendindo aquele patamar ideal. Então são três, mas o mais difícil é essa paciente com baixa reserva ovariana, ou depois dos 40 anos que nós já esperamos uma resposta menor, ou seja, sub-óptima, ou realmente baixa com menos de 5 óvulos, essa paciente, a estratégia tem que ser diferente. Em utilizar o máximo de medicamentos duas ou três vezes, pode prejudicar três coisas. Um, pode às vezes nem crescer folículos por causa do excesso de medicamentos. dois, pode ter maiores efeitos secundários sem necessidade. Terceiro, ela estará investindo um custo altíssimo sem necessidade. E o ideal seria que ela use talvez um terço desse medicamento em três captações. Ou seja, o mesmo custo de uma dosagem altíssima durante um mês para ter três, dois óvulos, poderíamos utilizar um 30% disto em três tentativas e ter três, dois, mais dois outros três, mais outros dois ou três e aí chegamos a seis ou nove ou dez óvulos tendo uma estratégia ideal. Então, é aqui onde está o mais importante. Saber reserva ovariana e saber a idade da paciente para entender qual é o potencial ideal para elas. do encontro e o outro o o o ou e Obrigado.